Estamos de volta e neste bloco quero dar uma dica para você que gosta de se vestir bem e está sempre na moda. Dá uma passada nas lojas Noroeste. Lá você encontra muitas opções, além de um ótimo preço e muitas facilidades de pagamento. O mundo da moda está na Noroeste. Grandes marcas para ele e para ela. Na Noroeste você fica por dentro das últimas coleções e tendências. E no cartão divide tudo em até oito vezes. Surpreenda, provoque e venha fazer parte desse mundo com a Noroeste. As lojas que vendem moda. E agora vamos mostrar. Fui ao centro da capital conversar com as pessoas. O que será que elas falaram sobre o sedentarismo? E ainda neste bloco você vai acompanhar como a atividade física contribui para melhorar a qualidade de vida de um jovem de 22 anos. Que mesmo após um grande acidente de carro, não se abateu e virou jogo na sua vida. O sedentarismo não tem lugar. Vamos ver. E o que pensam os Piauíenses sobre esse tema tão importante? Será que eles estão seguindo as recomendações médicas? Indo à academia, procurando praticar esportes e outros tipos de atividades? Porque isso traz saúde e qualidade de vida. É o que você vai acompanhar a partir de agora. Nós viemos aqui ao centro de Teresina para saber de todos o que eles pensam. A senhora já ouviu essa palavra sedentarismo? Não ouviu ainda? Já ouviu e não me lembro. Não lembro o que é. Aquelas pessoas que não fazem atividades físicas, que o médico tanto recomenda. A senhora, a senhora faz algum tipo dessa ação em prol do corpo, da saúde? Nada. A caminhada é só do serviço para a parada. A caminhada mesmo? Só essa. Só do trabalho? Eu faço caminhada, eu faço muitos exercícios na reunião que a gente assiste, psicólogo, terapia. O que é que trouxe de coisa boa para a senhora depois das caminhadas? Ah, para mim é muito bom, porque nem o peso mais eu não aumentei. Equilibrou o peso? Equilibrou o peso, as dores também me ajudam bastante. Eu tenho muita dor no corpo, mas quando eu caminho muito, aí para tudo. A senhora recomenda? Para todo mundo fazer isso. Então a senhora está aí dando um tapa no sedentarismo? Com certeza. A gente é meio acomodado, né? Mas assim, o sedentarismo a gente tem que ir com boa alimentação, com esporte, uma terapia, um lazer, alguma coisa, né? A senhora, pessoalmente, adotou o quê? Quando chega para isso é difícil, né? Me peguei. Pegou. É sempre uma meta, porque amanhã eu começo. É, amanhã eu começo. Depois de amanhã eu começo. Correto, correto. Tem que fazer, tem que movimentar o corpo? Tem, tem sim, tem que fazer. Só a bola minha. Joga a bola. É. Você acha que isso traz um benefício danado para o teu corpo? Eu acho. Quando você deixa de jogar a bola, aparece algum cansaço, alguma fadiga já? Não. Começa com jogando bola, melhora? É. Fica mais disposto ao trabalho? É, esqueta o sangue. Hã? Esqueta o sangue mais. Para mim, o sedentarismo é a pessoa parada, sem fazer nada. Nessa, nenhuma atividade é do trabalho, né? De exercício. Então, ele parou total no tempo. Então, tem que procurar fazer alguma coisa, alguma atividade. Trabalho, ou academia, ou uma caminhada. Isso é importante para a pessoa. Independente de idade? Independente de idade. A idade não quer dizer que você possa parar no tempo. Então, assim, você tem que realmente procurar alguma atividade física. Porque se o jovem não fizer atividade física, ele vai ficar até lento para as atividades escolares, é isso? E os mais, né? Com a idade mais avançada, as doenças chegam logo. Com certeza. Tem aquele ditado, né? O remédio para o corpo físico, né? É a questão do exercício. Dos ossos, né? Que prepara você, fortalece para você aguentar mais um tempo, mais uns anos de vida. É acomodação, né? Acomodação. O senhor, especialmente, o que o senhor está fazendo para enfrentar essa palavra? Os males que essa palavra causa? Eu, praticamente nada, né? Estou só, às vezes, caminhando na rua, assim, resolvendo os problemas do dia a dia. Resolvendo problemas, né? E o médico disse que não adianta isso aí, né? Não adianta, é. O que o seu médico já falou na última vez que o senhor teve com ele? Fazer caminhada. Recomendou fazer caminhada. O que é o seu nome? Josias. Seu Josias, faça caminhada, seu Josias. É o que que acontece no outro dia? Aí, vai sempre dormir mais, né? A preguiça vai chegando e aí vai se acomodando. Isso você já sente? A falta dessas atividades físicas? O senhor já sente alguma coisa no seu corpo? Sinto, sinto, sinto. O que é que o senhor sente? Sinto uma dorzinha de um lado, uma dorzinha do outro. Na coluna? Na coluna. É, a mente cansada. Um cansaço. Exatamente. Querendo dormir mais cedo? Dormir mais cedo. Sempre dormir mais. O sedentarismo sempre leva a isso, a dormir. A primeira consequência dele é a sonolência. Eu caminho muito. Faço caminhada. Todo dia? Todo dia. Qual a extensão? Quantos metros? Pouco, são 200 metros por dia. Porque se não caminhar, se não se movimentar, as dores começam a aparecer no corpo mesmo? Começam, começam. Isso é recomendação médica? Não, não. O que o seu médico falou na última vez que você foi? Falou nisso também? Toda vez. Eu falo todas, todas as vezes. Mas já começou? Já, faz tempo. E os benefícios? Estou diminuindo de peso. São muitos os benefícios. São. É a palavra sedentarismo. Lembra o que, para o senhor? Falta de exercício. Não fazer exercício nenhum, não caminhar, não faça o corpo a nada. Não cuidar do corpo? Não cuidar do corpo. Eu vim da minha loja ali no centro e liguei para minha esposa me pegar lá perto da ponte, só para mim ir caminhando, aproveitar o incêndio. Aqui no canteiro da Freire Serafim? Exatamente. Aqui você acha que já é um intuito? Já é alguma coisa. No mínimo, as três vezes na semana, eu caminho na Puticabana, porque o restante está aqui. Tenho 54 anos de idade. E está em forma? Com certeza. As pessoas têm que se preocupar mesmo com isso? Com certeza, com certeza. Porque não leva a doenças, né? Você fica cansado, é isso? Com certeza a vida é mais longa, fica mais saudável os 60 anos, 70 anos, que a gente espera chegar lá, né? Eu acredito que sim. Eu, pelo menos, acho que chegarei lá. Com fé em Deus. Boa sorte. Obrigado. Sedentarismo é uma palavra que não existe no vocabulário de Luiz Castelli. Mesmo depois de ter sofrido um acidente de carro há dois anos, quando perdeu o movimento das pernas, o estudante de direito não deixou de frequentar a academia de musculação. Para ele, a atividade física, que já praticava antes, tornou-se ainda mais importante para manter a qualidade de vida e a saúde do corpo e da mente. A atividade física, para mim, ela é importante tanto quanto para a saúde do corpo como da mente. Na atividade física, eu encontro, além de saúde mental física, uma forma de lazer também. Eu já praticava a atividade física antes do acidente, aí acabei sofrendo esse acidente, fiquei um tempo parado, cerca de quase uns oito meses a um ano parado. Aí, conforme eu fui melhorando, eu fui procurando voltar a fazer atividade física, que foi o que me ajudou bastante também na minha recuperação. Todos os especialistas da saúde concordam que a atividade física é fundamental para uma vida mais saudável. Ela contribui com a prevenção de doenças e evita o sedentarismo, considerado um mal do século XXI. Além disso, ela garante longevidade ao seu praticante, combatendo o estresse, promovendo uma sensação de bem-estar. Para este professor de educação física, a falta de realização de exercícios físicos é consequência do mundo moderno, que oferece cada vez mais facilidades e praticidade. Onde as pessoas já encontram tudo pronto, ao seu alcance, sem precisar fazer muito esforço. As pessoas são muito acomodadas, Caixa, e hoje a gente vive a era dos botões. Hoje, para fazer absolutamente tudo, basta você apertar um botão e dar um clique. Isso tem consequência para a nossa saúde, como, por exemplo, aumento do percentual de gordura, aumento de intercorrências cardíacas, altíssimo nível de estresse. Tudo isso vai fazendo com que a sua qualidade de vida vá sendo limitada, vá sendo complicado se conviver em situações como essa. The Mortenys ressalta que os hábitos sedentários podem ser encontrados em pessoas de qualquer idade, especialmente naquelas que não têm tempo suficiente para a prática de atividades físicas. Porém, é importante que elas atentem para os problemas com a saúde, que podem surgir causados pela ausência dessas atividades. Você vai ter uma qualidade de vida muito ruim. Você vai dormir mal, você vai se relacionar mal, você vai ter um percentual de gordura muito alto, isso compromete a articulação, você dói joelho, dói coluna, dói tornozelo. Enfim, você tem uma limitação, uma série de aspectos negativos que o sedentarismo proporciona. E são situações simples que você pode reverter no seu dia a dia, como, por exemplo, simplesmente você se movimentar. nas atividades mais simples do dia a dia, como, por exemplo, chegou numa repartição ou chegou no seu prédio, em vez de utilizar o elevador, utilizar a escada, entendeu? Procurar ter um lazer mais recreativo, passear com o cachorro, brincar de bola com o seu filho, entendeu? Atitudes simples do dia a dia que vão fazer uma diferença muito grande na qualidade de vida da pessoa. Portanto, está na hora de deixar de lado a preguiça e começar a se mexer. Afinal de contas, viver com qualidade de vida é ficar bem longe do sedentarismo. Um bom exemplo é o Luiz Castelli, lá do comecinho da nossa reportagem, lembram? Nem mesmo as limitações foram motivos para ele deixar de se movimentar. E estamos encerrando mais uma edição do Meio Norte Repórter. Queremos agradecer a sua audiência e também mandar um forte abraço aos nossos parceiros, que nos ajudam a fazer este trabalho. Ao empresário Rondinelli Albino, das lojas Noroerte, Alberto do Depósito Esplanada, aos diretores do CETUT, Sofieri e Herbert Miura. E de volta com a gente, o grande educador do Colégio Integral, professor Paulo Machado. Obrigado pela confiança, a reitoria e todos que fazem o Centro Universitário Uninova Fábio. Uma família da qual eu também faço parte. Fontenelle Brito, da Terno e Companhia, responsável pelo meu vestuário. A todos, nosso muito obrigado. E não esqueça, o sábado tem reprise do programa, às 22 horas. E você ainda acompanha nossas reportagens pelo blog www.meionorte.com.br MN Repórter. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.